Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos falar sobre estratégias com renda fixa. Nós vamos falar sobre as estratégias mais comuns utilizadas com títulos de renda fixa. Então é isso aí, fica de olho e a gente se vê logo após a linheta. Para falar sobre estratégias em renda fixa, é interessante a gente começar esse vídeo falando um pouco sobre renda fixa, sobre um lado da renda fixa, uma questão da renda fixa na verdade, que pode ser que você não saiba. Eu vou contar aqui uma coisa e depois você coloca aí nos comentários se o que eu falei para você é uma novidade, ou era uma novidade, porque agora deixa de ser, ou se você já sabia. Mas vamos lá, nós temos na renda fixa, então, títulos com taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Aqui no Brasil é muito comum o uso de títulos pós-fixados, então indexados à taxa Selic, ao CDI, à inflação, então títulos como o Tesouro Selic, entre outros aí, tem uma participação muito expressiva no mercado de renda fixa, só que esses títulos pós-fixados que são vinculados a uma taxa de juros, eles são uma coisa assim, meio jabuticabóide, quer dizer, algo que existe aqui no Brasil, mas a gente não vê muito nos outros países, em especial nas economias desenvolvidas, que são majoritariamente pré-fixadas. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, os países ali da zona do euro, é difícil a gente encontrar títulos com taxas pós-fixadas similares àquilo que a gente tem no Brasil. Até tem, mas não é uma coisa muito comum, não são muito emitidos. E por que isso? Porque para quem deve, a melhor coisa que tem é você dever pré-fixado, e não pós-fixado. Porque quando você deve pré-fixado, a inflação já está ajudando a erodir o custo da sua dívida. Imagina que você tem uma empresa, que você pega recursos emprestados por meio de títulos, e você emite títulos pré-fixados para você pagar daqui um ano. Mas aí você pega aquela grana, já produz, faz o que tem que fazer, gira o dinheiro várias vezes, você vende os produtos, já recebe agora e já financia um novo ciclo de produção com aquele dinheiro. Então, você já recebeu o dinheiro, já está rodando aquele dinheiro, repassa o custo de uma eventual inflação aí no preço dos seus produtos, e quando chegar lá, daqui um ano você vai pagar, em termos reais, você vai pagar um valor mais baixo. Porque você já compensou o custo da inflação nos seus produtos e serviços, e ela acabou reduzindo para você o custo do endividamento. Então, assim, empresas e o governo, que é o maior devedor em todos os lugares, adoram dever pré-fixado. Só que aqui no Brasil nós tivemos um probleminha no meio do caminho. A gente teve hiperinflação nos anos 80, nos anos 90. Antes disso, também, a inflação deu vários surtos aí para nós, anos 70 também. E o governo brasileiro, por conta do descontrole inflacionário, precisou usar mais títulos pós-fixados para captar recursos para o seu próprio uso, seja para financiar déficit público ou mesmo para fazer política monetária. Porque num país inflacionário, ninguém quer emprestar pré-fixado. Todo mundo quer dever pré-fixado, mas ninguém quer emprestar pré-fixado porque a inflação, ela destrói os títulos pré-fixados. Ela deteriora completamente. Então, num cenário de alta inflação, ninguém... Se for pré-fixado, eu estou fora. Eu não coloco meu dinheiro aí. Então, o governo brasileiro teve que fazer muitas e seguidas emissões em títulos pós-fixados, não porque queria, mas porque não tinha outro jeito. Em economias onde você não tem uma inflação descontrolada, o governo vai lá mandando um monte de título pré-fixado, o pessoal compra e beleza. Não tem pressão para se emitir pós-fixado. Até tem alguma pressão, mas o governo consegue segurar aquilo. E se o governo não emite títulos pós-fixados, os bancos também não vão emitir. Porque os bancos, a mesma coisa, eles não querem dever pós-fixado, eles querem dever pré. Os bancos, eles só emitem títulos pós-fixados porque eles estão competindo com o governo pelo mesmo dinheiro. Então, quando você vai fazer um investimento em renda fixa, você tem lá a opção de investir num título pós-fixado do governo ou você pode ir para um título de banco. Se você vai no governo pós-fixado, o banco só tem pressa e vai para o governo. Principalmente em cenários em que a inflação está mais alta. Se o governo para de emitir títulos pós-fixados, você pode apostar. Me cobre depois, caso isso aconteça. Os bancos e todos os outros param também de emitir pós-fixado porque passa a não ter mais competição com o governo. Então, acabou. Você matou o título pós-fixado. E agora, olha só uma coisa interessante. Aí vem algo que, de fato, grande parte das pessoas que estão no mundo dos investimentos não conhece. Os planos do Tesouro Nacional para a dívida pública federal prevêem não um término, mas uma queda substancial do financiamento público por meios de títulos pós-fixados. Então, se você entrar no site do Tesouro Nacional, aqui onde está na tela, você vai ver a parte de objetivos e diretrizes. Então, se fala sobre objetivos e diretrizes, porém, sem colocar data. São planos futuros, mas não se sabe quando ou mesmo se vão acontecer. Mas, entre os objetivos e diretrizes, olha aqui. Substituição gradual dos títulos remunerados por taxas de juros flutuantes, por títulos com rentabilidade pré-fixada e títulos remunerados por índice de preços. Então, veja só. O próprio Tesouro Nacional brasileiro está aqui cantando a bola que ele pretende acabar, aqui ele fala gradualmente, etc e tal, mas acabar com os títulos pós-fixados. Quando isso vai acontecer? Não sei, ninguém sabe. Nem eles sabem, porque eu acompanho essa página aqui há pelo menos uns oito anos e ela está aqui do mesmo jeito. Então, oito anos se passaram e os pós-fixados continuam aí firmes e fortes. Até porque a economia brasileira não está firme e forte. Se a economia brasileira estivesse firme e forte, talvez a gente tivesse as condições, a gente e o Brasil, as condições de, de fato, eliminar os títulos pós-fixados. Porém, não sabemos quando isso vai acontecer, mas é importante ter em mente que o Tesouro Nacional está ciente disso, está ciente de que os títulos pós-fixados são uma anomalia e existem planos de acabar com eles, o que equipararia o mercado de renda fixa brasileiro aos mercados desenvolvidos. E por que eu estou contando essa história toda? Porque muitas das estratégias em renda fixa, elas vêm de fora, foram desenvolvidas fora, popularizadas fora, e aqui no Brasil, às vezes a aplicação não é tão direta por conta dessa alta presença de títulos pós-fixados. Então, acaba ficando aí uma coisa um pouco estranha, mas de qualquer forma, vamos ver aqui essas estratégias em renda fixa para a gente entender como que elas funcionam. Duas estratégias que são extremamente básicas, estratégias elementares, uma seria a estratégia de reserva de emergência, acho que qualquer investidor que honre as próprias calças sabe o que é uma reserva de emergência e tem uma reserva de emergência. A gente costuma dizer que reserva de emergência deve sim ser investida em renda fixa pós-fixada e de liquidez imediata, isso no Brasil, onde nós temos pós-fixados. Fora do Brasil, quando se fala em reserva de emergência, normalmente se está falando de títulos prefixados de prazo muito curto, que é o que tem, é o que tem de mais conservador, por exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos ou outros lugares. Então são os títulos de prazo bem curto, só que pré-fixados. É o que se recomenda para a reserva de emergência. Ou o buy and hold, puro e simples, a pessoa que compra e mantém o título até o vencimento. Porém, nós temos três estratégias que são estratégias interessantes. Uma delas é uma estratégia chamada de bullet. Bullet é um nome em inglês que vem de bala, uma bala de revólver. E esse tipo de estratégia é uma estratégia em que nós montamos uma carteira de títulos, todos com o mesmo vencimento. Nós queremos unificar o vencimento do portfólio como um todo, quer dizer, queremos que a carteira toda tenha um único vencimento, tipicamente, mas não necessariamente, porque essa carteira está sendo preparada para um evento de liquidez. Um evento de liquidez é um momento da vida que você vai precisar daquela grana. Então imagina que você está juntando dinheiro porque você tem plano, você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, você quer sei lá o quê, que você precisa do dinheiro. Então você vai ao longo do tempo acumulando títulos com o mesmo vencimento porque você também não quer ficar ali flutuando ao sabor da taxa de juros. Lembrando que, principalmente numa economia onde os títulos são majoritariamente prefixados, nós temos um grande efeito, um grande impacto da chamada duration. Isso muda tudo, porque os títulos pós-fixados, eles não têm duration. Na verdade, sim, não é que eles não têm duration. A duration é um. Mas na prática é como dizer que não tem. Ele não sofre os efeitos, ele não é impactado pelas alterações da taxa de juros do mercado. O que acontece com o título pós-fixado é que se a taxa de juros sobe, ele começa a render mais e cai e começa a render menos. Mas não tem o retorno negativo. São circunstâncias absolutamente excepcionais e que acabam não tendo a ver com duration que, ocasionalmente, fazem com que um título pós-fixado dê retorno negativo. Mas, de novo, assim, são casos tão incomuns que a gente acaba nem considerando. Então, aqui no Brasil, às vezes a gente nem olha tanto para isso, porque a gente pode colocar tudo em pós-fixado e deixar lá. Mas, numa economia desenvolvida, ou quem sabe o Brasil no futuro, quando o Tesouro Nacional cumprir aqui o tal do plano deles, a gente não terá títulos pós-fixados e aí, provavelmente, nós vamos ter que fazer manobras na nossa carteira para controlar a duration. Quer dizer, nós vamos ter que igualar a duration da carteira ou dos títulos com aquele evento de liquidez. Inclusive, isso é uma prática que no mundo da renda fixa o pessoal costuma chamar de imunização. Aí vem até alguns conceitos um pouco mais avançados. Um dia, em algum momento, eu faço um vídeo sobre isso. Se você tiver interesse, lembre-se sempre de colocar nos comentários os temas que você gostaria que fossem tratados aqui no canal. Lembre-se que eu faço esses vídeos para você. Me dá algum feedback do que você quer ver aqui, que assunto que pode ser útil para eu explicar, obviamente, dando aquele tratamento cético de sempre. Mas, voltando, então, aqui à estratégia bullet, que a gente alinha toda a carteira para que ela fique com o mesmo vencimento, para que a gente não fique flutuando com a taxa de juros, principalmente quando a gente tem a duration no meio do caminho. Porque a última coisa que a gente quer é que chegue no tal do dia do evento de liquidez e a gente descubra que nossos títulos estão valendo menos porque a taxa de juros do mercado subiu, porque deu alguma loucura no mercado, enfim. Uma segunda estratégia, que é bastante comum também, é a estratégia chamada ladder. Então, veja que todas essas estratégias tem nome em inglês, né? Mostra que vem de fora. E ladder é uma palavra em inglês que significa escada e, né, da ideia que vem na nossa cabeça são dos degraus, os degrauzinhos da escada. E aqui é um tipo de estratégia onde a gente diversifica por prazos. Então, nós montamos uma carteira com vários títulos de prazos diferentes, mas a gente tenta escalonar esses prazos de tal forma que a gente tenha vencimentos de títulos em intervalos mais ou menos regulares. Então, eu quero ter títulos vencendo, sei lá, todo mês, a cada três meses. Isso pode ter várias funções. Uma delas pode ser assim, olha, sou uma pessoa, sei lá, me aposentei, tô vivendo no meu patrimônio, então eu quero gerar um fluxo de caixa mais ou menos regular, eu quero pegar dinheiro, tirar dinheiro do patrimônio pra usar e se sobrar alguma coisa aí eu reinvisto, ou então eu quero de tanto em tanto tempo ter dinheiro disponível pra fazer reinvestimentos e me aproveitar de oportunidades de mercado. Então, a pessoa pode chegar à conclusão que ela quer ter vencimentos regulares, ela quer que sempre esteja vencendo alguma coisa, então ela monta a carteira dela, veja, é o oposto do bullet. O bullet você quer tudo vencendo junto. Aqui você quer tudo vencendo espalhado, de preferência espalhado e sequencialmente em intervalos fixos, todo mês, todo trimestre, todo semestre, sei lá. E a terceira e última estratégia, que é bastante conhecida no mundo da renda fixa, se você viu o último vídeo, o vídeo anterior a este no canal, você vai reconhecer agora, é a estratégia Barbel. Então, falamos, né, o vídeo anterior foi exclusivamente sobre a estratégia Barbel, que é uma estratégia que hoje já tem aí versões meio diferentes dela, mas que originalmente ela vem da renda fixa. Então, na estratégia Barbel, que vem da renda fixa, a gente vai pegar títulos de prazos extremos, extremamente curtos e extremamente longos, e vamos, né, concentrar as durations nas extremidades. Então, lembrando que Barbel é uma palavra em inglês que significa aquela barra comprida da academia, aquela barra metálica em que os os marombeiros ali, praticantes, né, e outros ali colocam as anilhas pra fazer seus exercícios. Tá, então coloca os pesos nas extremidades e usa-se, então, a figura, né, a representação gráfica aqui do Barbel pra falar de uma estratégia em que a gente coloca os ativos nas extremidades e deixa o meio vazio. Então, neste caso aqui na renda fixa, se coloca na ponta conservadora títulos de prazo muito curto, lembrando que fora do Brasil a gente tá falando majoritariamente de títulos prefixados. Então, se você tiver, sei lá, no mercado americano ou em algum outro lugar, a estratégia Barbel significa você colocar títulos prefixados de prazo muito curto, tipicamente menos de um ano na sua ponta conservadora e os mais longos que você conseguir na sua ponta agressiva e nada no meio. Então, prazos intermediários você simplesmente ignora, até porque títulos de prazo intermediário sofrem aí uma crise de identidade que, conforme as circunstâncias de mercado, eles acham que eles são de alto risco ou de baixo risco e não de risco médio. Então, fica uma coisa que fica meio balançando de um lado pro outro. Então, essa é a terceira das estratégias assim, mais conhecidas, né, que a gente vê na literatura, né, das estratégias de renda fixa, que é a estratégia Barbel. De novo, se você não viu o vídeo anterior aqui do canal que é só sobre a estratégia Barbel, inclusive aplicações dela fora da renda fixa, fica aí a sugestão, assista, porque é um modelo conceitual muito interessante que pode te ajudar não só nos investimentos, mas em decisões de negócio, decisões aí de trabalho na sua vida, quer dizer, acaba sendo quase que um modelo filosófico aqui pra gente tratar os riscos de uma forma geral. Bom, é isso, nesse vídeo, então, nós vimos aqui as estratégias mais populares de renda fixa, tá, talvez não tão populares, principalmente pro investidor brasileiro típico, mas que são populares mundo afora, se você pegar aí um livro americano, por exemplo, um livro texto sobre renda fixa, inevitavelmente, você vai dar de cara com essas três aqui que eu falei, espero que você tenha gostado, tá, não deixe de fazer seu comentário, principalmente se você descobriu alguma coisa aqui nesse vídeo que você não sabia, lembre-se de colocar aí as suas sugestões pra próximos vídeos, assuntos que você gostaria que fossem tratados aqui no canal, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.